Hoje eu venho mostrar pra vocês o primeiro vídeo do nosso canal sobre smartphones de uma marca sensacional que é considerada uma das maiores fabricantes de aparelhos do mundo e que apesar de não trabalhar aqui no Brasil, ela possui celulares com design premium, muita qualidade e com grandes destaques como por exemplo bateria e câmeras sensacionais é o caso do Huawei Mate 8 que você vai conhecer agora nas nossas primeiras impressões E aí galera, eu sou o Rafinha e as minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo não esquece aí de me seguir em cada uma delas me segue em especial lá no Instagram, IAMRRSB lá no meu Instagram eu posto um conteúdo muito maneiro tem várias fotos já do Mate 8 e fotos tiradas com o Mate 8 porque esse daqui pessoal é o vídeo de primeiras impressões desse smartphone que promete ter uma bateria que dura dois dias não sei se isso é verdade, mas eu já achei isso daí muito legal e o Mate 8 pessoal não é um celular muito novo, sabe? já tem um tempinho que ele foi lançado mas eu resolvi trazer ele no canal por vários motivos primeiro porque quando eu vi ele eu achei um celular muito incrível e eu queria testar mais esse aparelho e mostrar pra vocês segundo porque eu comprei ele em promoção lá na Gearbest pessoal eu comprei ele por 408 dólares e pra quem não sabe Gearbest receita agora parcelamento então você pode parcelar lá em até 6x sem juros ou em até 12x no total essa versão aqui pessoal é a versão mais fraca que eu paguei 408 dólares a versão de 3GB de RAM e de 32GB de armazenamento tem a versão mais potente que é de 4GB de RAM e de 64GB de armazenamento essa versão é um pouco mais cara, ela deve sair em torno dos 600 dólares mais ou menos eu vou deixar o link das duas na descrição outra coisa pessoal, ele levou 31 dias pra chegar aqui no Brasil saiu no dia 23 de janeiro de lá e chegou aqui no dia 24 de fevereiro e eu paguei 460 reais de taxa as taxas já voltaram ao normal foi tipo 100 e pouco de CMS e 300 e pouco de taxa que eu paguei nesse aparelho aqui outra coisa, se vocês quiserem ver a unboxing dele pessoal eu recomendo muito que vocês assistam porque é muito legal o que tem na caixa dele a unboxing saiu lá no nosso outro canal que é o Baixadores Geek o link vai estar aqui na descrição e pessoal assim, ele veio com uma capinha é um celular que veio com carregador com kick charge com fone de ouvido ele veio assim com muitos recursos legais na caixa e tipo assim, aquela caixa que você olha tipo, você fica, na moral Howie você gosta muito da gente porque você mandou aí uma caixa com muita coisa maneira e eu apoio que todas as empresas mandem caixas igual a caixa desse Howie Mate 8 aqui pessoal porque ela é muito legal mas enfim, vamos parar de falar e vamos conferir agora o que nós temos nas primeiras impressões aqui do Mate 8 pessoal vocês podem reparar que eu estou com a caixinha dele aqui estou com uma capinha do aparelho porque a primeira coisa que eu tenho para comentar para vocês vocês podem reparar aqui em cima que o celular já veio com uma película e com uma capa isso aí é um negócio que eu achei muito legal parabéns a Howie pelo suporte a nós usuários porque você compra o aparelho e você já consegue digamos que sair com ele da loja ele vai chegar na sua casa você vai sair com ele de casa protegido tanto contra arranhões, né? porque vocês podem ver aqui eu vou focar melhor a gente tem aqui a película nele que já veio colada eu nem tive que colocar, sabe pessoal? isso é muito bom porque evita que você tenha problemas com bolhas essas coisas assim já veio com a película e com a capinha ali dentro da caixa como eu falei se você quiser saber mais do unboxing confere o vídeo de unboxing que a gente mandou lá no bastidores Geek enfim pessoal a capa dele aqui é uma capinha bem maneira mas eu vou tirar ela novamente porque eu quero mostrar um pouco mais da construção do aparelho pra vocês ela não é muito fácil de tirar não, sabe? mas eu acho que isso é bom, né? porque se não o aparelho cai no chão a capa vai pra um lado e o celular vai pra outro enfim, ó pessoal essa daqui é a traseira do Mate 8 tem o logo da Howie aqui embaixo aqui uma câmera de 16 megapixels o leitor de digitais aqui no meio, né? muito bem localizado na minha opinião essa daqui é uma das melhores posições para o leitor de digitais flash dual led na parte superior, pessoal nós temos aqui a entrada para os fones de ouvido e temos o microfone ele infelizmente não tem como é que se diz? emissor de infravermelho pra você controlar a TV essas coisas nessa lateral, pessoal a gente vai encontrar a gaveta pro chip ele é um pouco engraçado porque aqui, pessoal a gente tem uma gaveta com entrada pra um chip e pro cartão de memória no entanto nas configurações do aparelho ele mostra uma configuração de dual sim então achei isso um pouco estranho porque talvez essa entrada pra cartão de memória também sirva pra você colocar um segundo chip mas na análise eu vou comentar mais isso pra vocês aqui embaixo, pessoal a entrada USB que é micro USB não é Type-C infelizmente alto-falantes ele tem dois alto-falantes mas eu não sei se os dois funcionam ou se só esse daqui funciona se ele realmente é estéreo nessa lateral aqui, pessoal a gente vai encontrar o botão de desligar e os botões de volume esse botão aqui é um pouco áspero pra te ajudar a localizar ele quando você não tá enxergando o botão então isso aqui é bem legal o acabamento dele, pessoal é todo em metal achei isso daqui muito bonito ele parece ser bem resistente apesar de ser um celular grande de 6 polegadas eu confesso a vocês que de início, pessoal essas 6 polegadas não me agradaram muito não sabe? achei isso um pouco estranho no início mas você vê que ele não tem tanta borda assim dá pra reparar aqui em cima galera vou mostrar melhor pra vocês quando a gente tiver uma tela um pouco mais escura mas ele tem uma bordinha aqui assim preta estão vendo? deixa só ele aparecer aqui na tela de bloqueio que vocês vão enxergar isso daqui melhor ele tem uma pequena borda aqui assim na tela isso daqui não me agradou nem um pouco é chato, né? quando o celular vem cheio de borda pra gente aqui, ó estão vendo? tem uma borda aqui assim em relação ao acabamento do smartphone e a borda em si então ela já tá meio suja, pessoal mas é porque tá com película então isso é meio que inevitável, né? ainda mais quando a gente tá com película reparem aqui a tela de bloqueio, pessoal ela é muito bonita mostra aqui um contador de passos embaixo um leve acesso pra câmera tem aqui pra gente digitar o nosso pin ou então você pode utilizar aqui o leitor de digitais obviamente ele desbloqueia inclusive com a tela desligada, ó e aqui nós temos a interface do Mate 8, pessoal já instalei vários aplicativos essa interface aqui, pessoal ela é a EMUI, né? não sei se é assim que se pronuncia EMUI EM não, né? porque seria não é com A, né? é com E vou mostrar aqui pra vocês a gente tem aqui a EMUI quer ver? aqui no Android 7.0 a versão dela é a 5.0 e o que acontece, pessoal? o celular chegou pra mim no Android 6 no Android Marshmallow mas assim que eu conectei a internet ele detectou uma atualização ali de 1 giga e pouco depois mais umas duas atualizações de 200 megas pra corrigir bugs aí depois ele foi pro Android 6.0.1 e depois teve uma atualização de 2 gigas que foi pro Android 7.0 achei isso daqui muito legal porque, olha só reparem que, sei lá eu vou abrir, por exemplo a Google Play Store que, infelizmente, pessoal não veio instalada no smartphone eu tive que baixar o arquivo da Google Play e instalar aí ele foi, instalou pediu pra colocar a conta do Google tudo normal mas a Google Play em si não veio instalada achei isso daí um pouco estranho a gente abre aqui a Google Play, pessoal a gente pode pressionar aqui assim e abrir as configurações por exemplo ou qualquer aplicativo que tenha compatibilidade a Dual Screen então, a Dual Screen a Multitela você pode utilizar aqui dois aplicativos de forma simultânea isso daqui é bem legal porque você pode, sei lá acessar o YouTube e usar o seu WhatsApp por exemplo então, isso é muito maneiro mesmo a interface pessoal da Huawei veio com muito bloatware também eu já desinstalei mas ele veio aqui com Doping Browser com Baidu com várias coisas assim só que tudo era disponível pra você desinstalar tem aqui esse WPS Office por exemplo que eu não uso que eu vou tirar aqui pra vocês verem veio com vários aplicativos inúteis e que eu já tirei mas, no geral uma interface muito bonita a gente tem aqui vários papéis de parede na galeria, pessoal a gente também encontra alguns wallpapers muito legais quer ver? deixa eu mostrar pra vocês desbloqueio o estilo revista tem vários papéis de parede você pode personalizar aqui o celular ao seu estilo vamos definir aqui cadê? definir como papel de parede aí, ó tá vendo? veio com muitas imagens bem legais enfim, ó ele tem aqui essa tela essa barra de notificações com várias funções bem legais ele tem NFC tem muitos recursos muito interessantes a bateria dele como eu falei, pessoal ela a princípio tá boa mas como eu sempre comento na análise eu vou falar mais da bateria desse smartphone a gente pode personalizar aqui a interface com vários temas bem legais só que assim é meio complicado, pessoal ó, você pode personalizar aqui o tema escolher como é que vai ficar o estilo de cada um dele entendeu? a questão dos ícones plano de fundo mas a loja de temas aqui pessoal ela é meio confusa porque demora muito pra carregar não sei por que motivo a gente tem aqui é... vários temas e vou testar mais disso e como eu sempre comento vou falar na análise sobre isso pra vocês por último, galera vamos falar um pouquinho aqui da câmera só um pouquinho mesmo uma breve resenha sobre a câmera do nosso Mate 8 vocês podem ver aqui que a câmera tem uma interface bem simples a gente tem vários recursos nela só você deslizar aqui pro lado por que não tá indo? aqui, agora foi você tem vários recursos bem legais a foto profissional modo de vídeo profissional são os modos manuais HDR foto noturna parece ter muito recurso que na análise eu vou mostrar mais pra vocês mas como eu tenho feito aí, como de costume a gente vai tirar umas fotos aqui e eu vou deixar o link na descrição só pra vocês verem um pouco mais sobre as fotos do Mate 8 vamos pegar a caixinha dele aqui e a gente pode tirar uma foto rapidinho né? só pra vocês verem mesmo ó cadê? mais uma quero mais uma foto rapaz enfim pessoal vou deixar o link dessas fotos que eu tirei aqui na descrição pra vocês só pra que vocês vejam um pouco mais a qualidade dessa câmera e enfim pessoal com isso eu encerro o vídeo de hoje se você gostou deixa o seu like aqui embaixo comenta aí se você gostou do Mate 8 se você quer saber algo específico sobre ele com isso eu tô ficando por aqui pessoal valeu